Não Tenho Pressa O que se ganha aqui não se leva a nada A vida é começo, meio e fim E eu não cheguei ao fim Não Tenho inveja de ninguém, vivo comporta Quem mais precisa é quem tem o pulso curta Meu grito é de liberdade E eu sou livre Por gentileza uma foto 3x4 Identidade não tem o meu retrato Minha certidão é o resisto que existo E eu não tenho compromisso com ninguém E sem ganância eu nasci de um feto forte Minha riqueza é o verso que me sobra Eu sou forte, eu sobrevivo Eu sou resistente a você Por gentileza uma foto 3x4 Eu sou um fato 3x4 Minha identidade não tem o meu retrato Minha certidão é o resisto que existo E eu não tenho compromisso com você E sem ganância eu nasci de um feto forte Minha riqueza é o verso que me sobra Eu sou forte, eu sobrevivo, eu sou resistente a você Eu sou forte, eu sobrevivo, eu.